Então, nesse momento aqui a gente sempre faz um momento para agradecer, né, mais uma vez a confiança e a parceria conosco, não só em nosso nome, mas em nome de todos os nossos colegas também, de uma forma ou de outra chegaram nesse momento aqui de entregar o motorhome para o senhor. A gente fica muito contente de ter o senhor na família Santo Inácio. Deixamos algumas lembranças para o senhor aí dentro do motorhome, alguns presentes para o senhor levar aí de lembrança da gente por aqui, e tem um cartão aqui para além em homenagem ao senhor aí deixar para o senhor poder pegar a estrada depois levar a sua casa adiante. Seu Marcos, estamos muito felizes por receber você na família Santo Inácio. Que esse 6.9 seja palco de lembranças cheios de significado, amor e sorrisos na sua vida. Mande suas fotos pelo mundo, aproveitando o melhor de cada viagem e, acima de tudo, vivendo a vida com carinho da equipe Santo Inácio aqui. Aí, muito sucesso para o senhor. Bom, eu agradeço muito a Santo Inácio e ao corpo de funcionários. Estive aqui em julho do ano passado, conheci o Gabriel, foi muito bem atendido. E em seguida conheci a Jéssica, que também me deu uma força grande, me auxiliou em algumas dúvidas. E estou muito satisfeito em receber. Só tenho a lamentar que, infelizmente, a minha esposa não pode vir. Mas espero que, caso esse vídeo venha a ser colocado no YouTube, que ela possa ver, saber que... Estou me emocionando. Porque eu gostaria muito que ela estivesse aqui. Mas, infelizmente, por motivos superiores, ela não pôde vir. Mas, Mariana, saiba que é com muita emoção que eu estou recebendo esse veículo aqui e que é dedicado ao nosso esforço, ao nosso sacrifício. São 40 anos de casado. Você me fez a companhia e tem sido minha companheira. E que eu me sinto muito feliz por Deus ter me dado a dádiva de tê-lo conhecido. Muito obrigado a todos e até breve.